Fala galera do YouTube, beleza? Bom, hoje eu vou trazer pra vocês aqui o comando DIR. Pra que serve o comando DIR, como usar, vamos aprender na prática. Pra isso, abre o prompt de comando, digitando Windows R e na caixinha você digita CMD. Pra que serve DIR? DIR serve pra digitar os arquivos de um diretório. Bom, com o comando que a gente aprendeu na última aula, que é o CD, vamos setar o diretório de trabalho como disco rígido, botando CD barra. E agora vamos trabalhar com o diretório aula, que é o diretório que a gente está trabalhando nessa aula aí. Então, CD, aula, destino. Agora a gente está no diretório aula destino. Se a gente digitar um comando DIR e dar um Enter, ele vai listar tudo que tem no diretório. No caso aqui é a música.mp3, que é o conteúdo desse arquivo, dessa pasta aliás. E nada mais. Beleza? Bom, o DIR serve pra isso. Só pra listar conteúdo dentro de um diretório. Se eu botar DIR aqui, ele vê que dentro da pasta aula, eu tenho uma pasta chamada destino. Se eu voltar mais aqui, que é um DIR, ele vai listar todos os diretórios e arquivos do meu disco rígido C. Beleza? Então, é isso aí, galera. Muito obrigado por assistir. Comenta, curte e compartilha aí se gostou. E muito obrigado por assistir o vídeo. Beleza? Valeu, até a próxima e um abraço. Tchau, tchau.